Aquele vídeo que explodiu o mundo afora é resultado que eu fiz antes dele, e esse antes dele foi bem pesado. Começou lá em Pitangui, interior de Minas Gerais, eu sou mineiro, apesar de que muita gente acha que eu nasci no Rio, mas não nasci, nasci em Minas. E no caos da miséria, caos mesmo, quando eu falo caos, falo com muito orgulho, eu costumo brincar que existe a classe A, B, C, D, E e depois o lugar que eu nasci. É bem caos da miséria, não tinha muito emprego, muitas possibilidades de girar sua própria engrenagem, de ganhar seu próprio dinheiro em Pitangui. Então meu pai teve que começar a migrar de cidade em cidade para buscar algum tipo de serviço para fazer. Meu pai também é um cara que estudou o básico do básico, porque teve que abandonar também para ajudar em casa, assim como aconteceu comigo. E começou a migrar de cidade em cidade para trabalhar fazendo carvão, lá em Minas Gerais mesmo. E aí em uma dessas viagens, eu já comeu sete anos de idade, a minha mãe sofre derrame cerebral em uma carvoeira, sem acesso nem sequer à energia elétrica. Meu pai no desespero lá do marido, vendo a esposa se perder ali, com cinco filhos dentro de casa, o mais velho tinha 11 anos de idade. O meu pai pega a minha mãe, arruma alguém, coloca a minha mãe dentro de uma mulé de um caminhão e leva para Campina Verde, em uma da cidade de Minas. Chega em Campina Verde, os médicos olham para a minha mãe e falam, não tem como nem tocar. Dificilmente ela vai sobreviver, mas pode levar para a Uberlândia, que já era uma cidade que tinha um hospital das clínicas, que tinha um pouco mais de estrutura para receber um quadro daquele. Só que isso foram horas de viagem. Da carvoeira à Campina Verde, algumas horas, de Campina Verde à Uberlândia, algumas horas. Aí quando chega em Uberlândia, o médico olha para a minha mãe, chama meu pai e fala, olha, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez, porque humanamente falando, a medicina não consegue contribuir com muita coisa aqui. É mesmo esperar o coração parar de bater, porque o sangue derramou muito na cabeça, por muitas horas, então não dá para fazer muita coisa. E ali começa a história de sucesso de Rick Chester, porque meu pai, apesar de ser um pedreiro, um cara que estudou pouquíssimo, ele teve uma percepção de chamar, não permitiu que os filhos entrassem para ver a mãe, mas ele saiu para conversar com os filhos. Aí meu pai vira para esses filhos e fala, olha, nós precisamos fazer a nossa primeira reunião de empresa. E aí eu falei, como assim, pai, reunião de empresa? Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Ele falou, apesar de estarmos no caos da miséria, o comportamento aqui precisa ser empresarial. Então se por um lado nós não temos muita coisa, por outro lado nós temos uns aos outros. E ter uns aos outros é muito mais importante do que ter muita coisa. Principalmente quando se refere a dividir a dor e multiplicar a felicidade, que é uma dor dividida, ela é só uma parte da dor para cada um. A felicidade, quando ela se encontra num abraço, ela é duas vezes mais felicidade para cada um. E aí meu pai falou, quem está falando é o líder de vocês? Meu pai falando. A outra líder está na cama, segundo a medicina, ela não passa. E vocês são os liderados dessa empresa. E o líder está comunicando aos liderados que eu vou precisar contar com vocês, caso a outra líder não consiga passar. Eu posso contar com vocês? Era muito forte o que meu pai estava me falando, no leito de perder uma esposa. Todos os irmãos falaram, pode. Ou seja, o líder tinha um liderado do lado dele em um momento de dor, que é difícil para caramba. Isso mostra que o líder pode sentir dor, sim. Aí meu pai sentiu que estava com a equipe nas mãos, entrou e falou com o médico, olha, se a única opção que tem é fazer cirurgia, para tentar, vamos tentar. Ele falou, você vai trazer o auxílio? Ele falou, não, já conversei com eles. Aí o médico entrou para fazer cirurgia, isso era 1985, nós estamos em 2021, para 2022 já. Então tem 36 anos aquela cirurgia. Tem 36 anos que aquela doninha que está lá em casa até hoje não passaria daquela cirurgia. Só que naquele dia, apesar de eu não ter perdido a mãe, eu penso que naquele dia Deus nos escolheu, tocou na saúde da minha mãe de uma maneira muito cruel, mas tocou na saúde da minha mãe para nos mostrar que nós tínhamos muito mais do que imaginávamos. Ter uns aos outros era muito forte naquele momento. E a vida seguiu. Só que a minha mãe ficou com várias sequelas, ficou quase dois anos tratando da cabeça, diretamente tratando o caldo de rampa, fazendo, sei lá, lavagem, curativo, acamada mesmo. Aí já não dava mais para fazer muita coisa, ou seja, uma das líderes, de fato, não tinha como muito girar a engrenagem da casa. Voltamos para Pitangui, porque não dava também para uma recém-operada estar dentro de uma carvoeira, fazendo carvão, não tinha como. Aí era só meu pai, que os filhos não tinham que conseguir ajudar muito nessa época. Só que Pitangui não tinha emprego, aquilo que eu te falei. Aí meu pai falou, cara, eu vou ter que voltar para o campo para colocar comida na mesa. E aí ele chamou a equipe novamente e falou, nós precisamos fazer a nossa segunda reunião de equipe. Aí eu pensei, pô, esse negócio de equipe é interessante. Segunda vez que meu pai fala disso. E aí meu pai fala o seguinte, Pitangui não tem emprego, eu vou ter que ir para a estrada. Só que o derrame cerebral da sua mãe me permitiu imaginar que a qualquer momento pode faltar o líder. Então a minha missão não é mais apenas colocar comida na mesa. A minha missão é formar sucessores. Porque pode acontecer de eu tentar agora numa viagem dessa e não conseguir voltar. E como a mãe de você está acamada, a minha preocupação agora é, se o líder faltar e a líder faltar, qual dos liderados está preparado para assumir a empresa? Então a minha missão passa a ser, para além de cuidar de vocês, alimentando, etc, etc, eu preciso cuidar na ideia de formar líder. Estou indo viajar para trazer comida para casa. Caso eu não volte, guarde essas cinco coisas que eu vou falar com vocês. A primeira, identifique o principal dono de vocês e depois passe o restante dos dias na terra lapidando isso. A segunda, o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária. E essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira, não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. A vida é a lei da semeadura. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou, cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. A quarta coisa, joga em equipe. Sempre, joga em equipe. Estuda em venda. Tudo é venda o tempo todo. A quinta coisa, caso eu não volte, cuide da líder enquanto vida ela estiver. E se porventura ela não suportar, o mais preparado de vocês, assumam a equipe. Cara, era muito forte para um pedreiro, que também tinha o primário, estar falando para cinco crianças praticamente, com a mãe acamada. Sim. E aí, meu pai foi viajar. E eu fiquei pensando, o que será esse negócio de identificar dom? Pô, eu, uma criança, né, cara? Esse negócio de lei da semeadura. Que a Mili falou, a vida é a lei da semeadura. Eu falei, o que é semeadura? Como assim o conhecimento transforma? Eu era curioso, eu ficava me perguntando essas coisas. E aí, um dia, eu fui para a escola. Escola pública, né? E eu era o ralé da ralé da ralé da escola que eu estudava. Aí, chega lá na escola, os garotos começam a falar que carne era gostosa. E eu não tinha comido carne até sete anos de idade. Eu, de fato, nasci no caos do caos da miséria. A gente comia o básico do básico só para forrar estômago mesmo, mas não ficar com fome. Aí, eu entro na rodinha dos amigos de escola e falo, o que é carne? Aí, eles riram de mim. Foi a primeira vez que riram de mim na minha vida. Aquilo foi muito marcante para mim, né? Aí, eu guardei aquilo, fui para casa e cheguei lá. Minha líder deitada, minha mãe, que eu chamo minha líder, cabeça toda enfaixada. Eu falei, mãe, o que é carne? Ela também deu uma risada. Eu falei, mas não é possível, porque até minha mãe vai rir de mim. Eu falei, por que a senhora está rindo? Ela falou, meu filho, esquece isso. Eu falei, não, mãe, não vou esquecer, não. Os meninos riram de mim lá na escola. Eu não vou esquecer. Ela falou, deixa eu te contar. Carne é isso, isso, isso. E foi me contar. Carne se comer, né? Para além da nossa, é claro. Mas não é para a gente, não, meu filho. Isso aí é para outra classe, esquece isso. Eu falei, não, mãe, não vou esquecer. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para comer carne todo dia? Ela vira para mim e falou, bom, para comer carne todo dia, você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro, você tem que trabalhar. Só que você tem sete anos de idade, ninguém vai te empregar. Eu falei, espera aí, mãe. Então, a senhora está me falando que se eu quiser, se eu começar a trabalhar e eu chegar no dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro, inclusive comprar carne. Ela falou, é, filho, mas não é tão simples assim, não. Eu falei, não, mãe, está tranquilo. Eu vou trabalhar. Aí ela deu mais uma risadinha. Eu falei, a senhora está rindo de mim novamente. Eu vou guardar isso. Aí saí de pé da minha mãe e sentei lá na calçada e estou lá observando. Pensando, como é que eu vou trabalhar, né? Fazer o quê? De fato, a minha mãe está certa. Ninguém vai me empregar. Só que aí passa um cara vendendo verdura. Um verdureiro. A verdura, a verdura num carrinho de mão. E para na porta de uma casa e oferece verdura para uma senhorinha chamada Dona Conceição. Aí, pela primeira vez na minha vida, eu vi aquela cena clássica, a mercadoria passando para um lado e o dinheiro passando para o outro. Quando eu vi aquele cara pegando o dinheiro, eu falei, opa, esse cara tem dinheiro. Esse cara pode comprar carne. Eu já tinha um lugar que eu queria chegar, comprar carne. Eu nem sabia que aquilo poderia ser propósito, aquilo poderia ser um projeto. Não sabia. Eu só sabia que eu queria comer carne. Falei, eu quero perguntar a esse cara como que ele chegou nessa verdura. Aí eu esperei ele fazer o atendimento dele. Quando ele passou perto de mim, eu falei, moço, como é que você fez para chegar nessa verdura? Ele virou para mim e falou, olha, meu filho, eu tenho equipe. Falei, esse negócio de equipe, isso é importante. É a terceira vez que eu ouço essa palavra. Falei, me explica a sua equipe, moço. Ele falou, bom, eu tenho um financeiro, que é quem compra a semente. Eu tenho uma pessoa que planta. Depois da pessoa que planta, eu tenho a equicultiva. E depois eu tenho uma pessoa que colhe. E eu sou o cara que vende. Quando ele falou, eu sou o cara que vende, eu falei, não, então eu quero ser o cara que vende. Porque na minha mente, o cara que vende era o cara que pegava no dinheiro. E o cara que pegava no dinheiro era o cara que podia comprar carne. Então eu só queria comer minha carne. Falei, eu quero ser o cara que vende. Ele deu uma risadinha. Eu falei, eu sou o quarto cara que ri de mim, mas eu vou comer minha carne, você vai ver. E aí entrei, viram para os meus irmãos e falaram, nós temos que formar uma equipe. E eu só tinha um irmão que trabalhava, que era o mais velho. E meu pai nos ensinou aquela ideia que eu falei no início, de que se por um lado não tínhamos muita coisa, por outro lado nós tínhamos uns aos outros. Então por mais surto que fosse a ideia de eu falar que nós precisamos formar uma equipe, eles já tinham escutado a palavra equipe do meu pai, do nosso líder. Então já não era novidade para eles aquela palavra, e também não era um surto eu estar falando aquilo, sendo filho de quem nós éramos. Nós somos, na verdade. Eu falei, Ringo, você é o único que trabalha. Você compra a semente, você vai ser meu financeiro. A criança falando com o irmão que ia ser financeiro. Você, Claudio, vai plantar. Você, Dila, vai cultivar. Você, Romenigo, vai colher. E eu vou ser o cara que vende. Aí plantamos uma horta. Aí no outro dia amanheceu, eu fui lá, cadê o alface? Falei, não entendendo. O cara falou que era só plantar. Aí voltei no outro dia, cadê o alface? Voltei no outro, cadê uma semana depois, cadê o alface? Essa parte meu pai não me contou, nem o cara da verdura me contou. Não nasce alface da noite para o dia. Existe um negócio chamado percurso natural das coisas acontecerem. E aí você tem que ser paciente com o processo. Eu comecei a regrar todo dia e esperar. E ali eu não sabia, mas eu começava a desenvolver o controle emocional. De esperar o tempo necessário para que as coisas naturalmente acontecessem, desde que eu não tivesse abandonado o que eu tinha plantado e não tivesse deixado de cultivar aquilo que eu tinha plantado, para que eu pudesse colher quando aquilo crescesse de maneira saudável. Inclusive, eu queria até aproveitar esse gancho para falar sobre a questão de vender, do vendedor. Porque assim, por muito tempo a profissão de vendedor foi vista meio como um desdém pela galera. Tipo, eu sou o que? Eu sou vendedor. O cara é o que? Vendedor. Mas na verdade, tudo que a gente faz hoje em dia é venda. A gente vende ideias, a gente vende, enfim, produtos. A gente está aqui vendendo o nosso trabalho e tal. E a gente precisa desenvolver isso nas pessoas. A necessidade dela entender que não, você precisa se vender. Então tudo acaba sendo uma relação de venda. Seja de produtos, seja de ideias. E a atitude de um bom vendedor faz a diferença de um cara de sucesso ou não. Então é uma coisa que você teve desde criança, essa visão da venda, de ser importante, de ter isso como uma importância para você. Eu costumo dizer, inclusive era até nessa parte que eu ia entrar, da parte da minha infância, que logo depois que o alface cresceu e eu comecei a vender, eu vendi tudo no primeiro dia. E no primeiro dia que eu vendi tudo, eu parei em uma casa de carne. Eu não tinha essa noção, que tudo era venda. Parei em uma casa de carne, pedi o cara carne, ele me deu carne. Eu paguei, fui para casa, falei com a minha mãe que eu tinha comprado carne. Ela falou, cara, você conseguiu alcançar o objetivo. Aí eu fui para a escola no outro dia. Felizão, falei, agora eu quero contar para quem falou que... Quem riu de mim. E aí a minha professora, coincidência ou não, no outro dia ela falou, Joãozinho, não lembro o nome dos crianças. Joãozinho, você quer ser o quê quando crescer? Ah, eu quero ser dentista, professora. Paulo, e você? Ah, eu quero ser advogado. Sandra, e você? Ah, eu quero ser médica. E a galera me chamava de Tuca. Tuca, e você? Eu falei, eu quero ser vendedor. A professora riu. Falou, Tuca, vendedor é um cara que deu errado em tudo e que o que sobrou para ele foi trabalhar com venda. Justamente isso que você acabou de falar, coincidência ou não. O desdém do vendedor, né? É, não, assim, a professora. A própria professora. Falou, não, Tuca, vendedor não. Vendedor não é profissão. Vendedor é um cara que deu errado e que aí foi trabalhar com venda. Vendedor é um frustrado que foi trabalhar com venda. Aí eu falei com ela, também nem sabia do que eu estava falando, mas eu falei, professora, vendedor é o cara que come carne. Se ele é um frustrado, eu não sei, mas eu quero comer minha carne. Mal sabia eu que eu estava me apaixonando pela profissão das profissões. Tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. Tudo é venda. E eu comecei a me apaixonar pela venda porque foi a venda que me possibilitou comer carne. Mas ali eu ainda não estava tão apaixonado. Eu comecei a apaixonar mesmo. Foi a partir do momento que eu comecei a vender todo dia. Minha horta acabou. Cheguei lá e falei, pô, cadê meu alface? Não entendi. Acabou o alface. E quando acabou o alface, eu percebi que eu não poderia deixar meus clientes na mão. Comecei a comprar alface do cara que eu perguntei no primeiro dia para que eu pudesse atender meus clientes. Só que enquanto eu estava atendendo meus clientes, eu vi um cara engraxando sapato. Eu vi um outro menino vendendo sacolé. Eu comecei a vender sacolé. Eu vi um outro vendendo coxa. Eu vi um outro cara vendendo panela. Eu falei, cara, tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. O tempo todo tem alguém procurando alguma coisa para comprar. E aí eu voltei para casa e comecei a olhar. Tinha um pé de abacate, um pé de mango, um pé de mamão. Eu falei, peraí, cara. Por que eu não estou vendendo abacate? Por que eu não estou vendendo mango? Por que eu não estou vendendo mamão? E eu comecei a ver venda em tudo. Aí eu desenvolvi a seguinte mentalidade. Eu, filho da dificuldade, a dificuldade me apresenta como única alternativa à superação. E a superação me apresenta a venda. A venda salva a minha vida. Só que para você sair da dificuldade, você tem que entender que você precisa superar a dificuldade. O primeiro passo é você entender. Estou passando por um momento delicado e preciso superá-lo. A partir do momento que essa ficha cai para você, a vida automaticamente lhe apresenta a superação. E quando a vida lhe apresenta a superação, a superação te apresenta várias outras coisas. No meu caso, a superação me apresentou a venda e a venda salvou a minha vida. A venda salvou a minha vida. Dali para lá, eu falei, cara, é o que eu quero fazer na vida. Aí comecei a vender. E o bacana é porque quando a sua vida de fato mudou, que foi depois desses 40 anos, no vídeo da água, toda essa história se refletiu naquele momento. Então, assim, a vida do Rick mudou por causa daquele vídeo? Não, na verdade a vida do Rick foi se construindo e naquele vídeo refletiu essa trajetória toda. Ou seja, não foi aquele momento em si. Foi toda uma história que você foi construindo. Na verdade... Não existe a sorte. Não existe. Ela pode até ser uma pequena parte do processo. Nós precisamos acreditar que você precisa ter um pouquinho de sorte. Mas, na verdade, se você não fizer a sua parte, não vai acontecer. Eu vendi na infância em Pitangui. Como eu comecei a vender muito, a cidade ficou pequena para mim, é claro. Eu fui para Belo Horizonte, que era a capital de Minas, que é a capital de Minas. Começo a vender. Aí vem várias crises em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu tive que passar por uma coisa complexa que foi abandonar a escola. Ou eu vendia ou eu estudava. E como vender era o que me possibilitava comer carne, eu optei por abandonar. A sala de aula. Isso com quantos anos aí que você abandonou? Isso com, sei lá, 13, 14 anos. Entre 13 a 17 anos. Foi ali eu abandonei a sala de aula. Só que aí vem meu líder e ele fala, peraí, você lembra que eu te falei que o conhecimento transforma qualquer pessoa comum em uma pessoa extraordinária? Eu falei, lembro, pai. Ele falou, pois é. Você está abandonando logo o conhecimento. Você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a procurar formas de buscar conhecimento fora da sala de aula. Um dia eu me encontro com uma loja chamada Sebo, que em Brasília também chama Sebo, loja de livros usados. Sim, sim, também. Eu vejo uma loja de Sebo, livro um real. Falei, peraí, livro um real? Então não é tão impossível assim ler, não. Aí vejo um livro na porta lá escrita A Arte da Guerra. Olhei. Um real. Um real, não vou perder muita coisa. Eu vou comprar esse livro, cara. Quando eu li aquele livro, eu falei, não estou acreditando que tem tudo isso em um livro. Aí comecei a me apaixonar pelo conhecimento, por buscar conhecimento. E nessa época eu vendia na rua. Os caras que vendiam comigo falavam, cara, você pirou, irmão. Leitura, você está doido, cara. Você vende caqui. Você vende bijuteria no centro do Barreiro, que é uma região de Belo Horizonte. Você está achando mesmo que leitura vai fazer a diferença? Vai vender, irmão. E eu falava, cara, esses caras estão sortando, né? Eu preciso melhorar a mim mesmo o tempo todo. E na venda eu melhorei oratório, eu melhorei dicção, eu melhorei pronúncia, eu melhorei posicionamento, eu melhorei olhar. Eu fui melhorando essas coisas porque eu fui buscando conhecimento. Porque eu lia e praticava, eu lia e praticava. Porque não é só ler também, né? Você tem que praticar. É igual tocar. Se você só estudar e não começar a praticar, você não consegue desenvolver as habilidades que só a prática vai te trazer. O conhecimento é a mesma coisa. Não adianta você ler dois, três ou mil livros. Você tem que começar a praticar aquilo. Eu comecei a praticar. Só que aí veio a crise de 2014 a mais ou menos 2016, 2017. E eu também entrei dentro daquela crise porque eu nunca tive muitos recursos. E aí eu falei, ah, quer saber, cara? Mochila nas costas, ou eu vou para o Rio ou eu vou para São Paulo. Partiu Rio de Janeiro. Aí chego no Rio, eu, uma mochila nas costas, umidade um pouco avançada e a certeza que eu não tinha mais tempo para errar. Aí você tinha quantos anos já no Rio? Eu já tinha 39. Chego lá, Pia Betá. Cara, Pia Betá é longe. Pia Betá é longe. Pia Betá é Baixada Fluminense. Magé, Baixada Fluminense, Duque de Caxias, quase já em Petrópolis. Duas horas de Copacabana. Não ia dar para ir para a Copacabana. Eu comecei a vender bala no trem. Aí comecei a vender bala no trem. Comecei a fazer alguns negócios no trem. Comecei a render. Vale lembrar que eu cheguei no Rio sem dinheiro. Eu tive que arrumar um dinheiro e emprestar. 10 reais foi o suficiente. Dona Roseli me emprestou 10 reais. Eu comecei a vender bala no trem. Do trem eu tive a curiosidade de vender água na praia. Aí na praia eu começo, já venho com habilidade desde 7 anos de idade. Habilidade de conhecimento, de dicção, de relacionamento, de postura. Eu comecei a me diferenciar dos demais. No primeiro dia eu só vendi duas águas. No segundo dia eu voltei, insisti em vender água. Aí comecei a vender muita água. Comecei a vender, 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 vender. Quando eu vi, eu já estava destacado na praia até o dia 28 de março de 2018. Quando eu estou lá vendendo, tranquilão. E um cara, um senhor me pede uma água. Eu chego para atender o senhor e ele está acompanhado de um outro rapaz. Aí eu estou atendendo o senhor e o rapaz está conversando com a terceira pessoa e falando que o Brasil está em crise, eu estou indo embora, isso aqui já deu, esse lugar atolado, isso aqui é o fim, misericórdia nisso aqui. Essa ideia do brasileiro que esse lugar aqui é improdutivo. Eu estou vendendo água para o cara e estou escutando o cara falar. Gatilho da observação. Aí quando eu termino o atendimento, eu viro e falo, meu parceiro, desculpa estar te incomodando, mas o Brasil não está nessa crise toda que você está falando não. Para que eu fui falar isso com esse cara? Esse cara se levanta, olha para mim, ou com a caixa de isopor na mão. Eu já não sou muito bonito, mas na época eu era vendedor de praia, pouquíssimos recursos, não tinha dinheiro para se tratar. Infelizmente, é a realidade da maioria. E para quem já é desproivido de beleza, complicou ainda mais. O cara vira para mim e falou, olha para você, irmão, isso é o retrato da crise, cara. Como assim o Brasil não está em crise? Você está no sub do subemprego e vem me falar que o Brasil não está em crise? E ele falando, eu rodei o mundo todo. Eu estou indo embora desse Brasil por causa de ignorantes como você, porque aqui no Brasil até um rélis vendedor de areia pensa que pode falar de crise. Eu estou só ouvindo ele falar. Quando ele terminou de falar, eu agradeci o senhor que estava do lado dele. Eu falei, meu parceiro, obrigado. Se precisar de outra água, eu estou aqui. Com relação ao senhor, respeito com a sua posição. O que me cabe respeitar, opinião não se discute. Se precisar de uma água, eu estou aqui também. Eu rejeitei ofender quem me ofendeu. Porque eu costumo dizer que o agressor, o ofensor, ele só consegue ficar de pé no ringue dele. Se você responde uma ofensa com outra ofensa, você está ofendendo. Se você responde agressão com agressão, você está agredindo. Se você responde humilhação com humilhação, você está humilhando. Ele só consegue ficar de pé no ringue dele. Quando você rejeita responder da mesma maneira, é como você dar um soco da boca do estômago do cara. Porque ele perdeu a luta sem que você tivesse que subir no ringue dele. Quando eu falei com ele, obrigado, se precisar de uma água, só me dá um toque. Quanto a opinião está respeitada. E virei. Aí o cara foi para a revolta da revolta. Porque eu não subi no ringue dele. Ele vira para o cara que eu comprei a água e fala, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Aí eu ouvi aquilo. Só que o meu controle emocional, eu aprendi lá na ideia de que o alface nascia de um dia para o outro. E eu precisava ter controle emocional para esperar o alface. Então o controle emocional é algo muito importante. Aí eu falei, cara, eu não vou nem olhar para trás. Só que de Copacabana, onde aquilo aconteceu, eu estava de frente para o Cristo sedentor. Olhei e falei, ó Deus, perdoa que ele não sabe o que diz. É como se Deus tivesse me falado, siga a luta, meu filho, que eu vou cuidando das feridas daqui. Só que aquilo ficou na minha cabeça, né, cara? Porque eu já tinha essa percepção de preconceito, já tinha toda essa percepção. O cara neguinho que vende água, que não pode falar de crise. Falei, cara, quer saber? Eu leio desde 1997. Esse cara não sabe para quem ele falou isso. Eu como carne de sete anos de idade. E a galera falou comigo que não era possível. Eu estou comendo a minha carne. Eu sei que eu ainda não cheguei na picanha. Mas eu como. Eu vou falar de crise, está aí. Aí eu fui para casa. Mas é, longe para caramba. E fui pensando, o que eu vou falar, né? Porque eu não sou desse mundo virtual. Internet é um negócio muito complicado. Não é meu mundo. Posso errar aqui, não. Chego em casa, eu morava em uma casa. Um barracão, quatro cômodos e um banheiro. A minha sala não tinha nem sofá. Um carpetezinho simples, um rack pequenininho. Aquela televisão de tubo grandona. Dificilmente tem agora. Peguei meu celular, encostei na televisão, apertei o botão do play e gravei. Falei o que é o vídeo da água. Porque para mim era fácil falar aquilo. Era o seu cotidiano. Era o meu cotidiano. Eu vendo de sete anos de idade, molezinha para mim falar aquilo. Só que eu falei aquilo com início, meio e fim. E um tempo muito curto e com raciocínio lógico e real. E não falei de nada que eu não tinha praticado. E aí postei aquilo no meu Instagram. Tinha 800 pessoas no meu Instagram quando eu postei aquele vídeo. E postei e fui dormir. Na minha mente, falei, cara, não sei, eu acho que você vai chegar nesse cara. Ele vai ver esse vídeo. Mas eu não era um cara que estava tentando viralizar alguma coisa. Eu não era desse mundo. Até naquela data ali, se eu tivesse escutado essa palavra viralizar, foi por acaso. Porque eu não me lembro de ter escutado essa palavra. Não era meu mundo. Sabia do que se tratava. Não sabia. Não era do meu mundo. O negócio era venda. Só que quando amanheceu o dia, tinha 8 mil pessoas na minha página. Eu olhei aquilo e falei, o que eu fiz? Isso vai dar ruim. Alguma coisa aqui está errada nesse negócio. E eu nem abri o vídeo para ler os comentários. Porque eu pagava aluguel. Quando você paga aluguel, você sabe que não existe aluguel em dia, não. Você entregou o dinheiro do aluguel hoje, amanhã você está devendo o próximo mês. Então não dá para eu ficar lá lendo mensagem. Eu sabia meu tamanho. Peguei minha caixa de isopor e desci para a praia. Só que eu descia na Central do Brasil para ir para a Copacabana. Eu comprava água no centro que era mais barato. Quando eu desci na Central do Brasil, eu paro no depósito. O Thiago, que é o cara do depósito, vira para mim e fala, Henrique, o que você está fazendo aqui? Mangueira. A galera me chamava de Mangueira. Mangueira, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim, Thiago? Você está me pirando, rapaz. Eu vim vender água. Ele falou, cara, você está louco. O Flávio está te procurando. Eu falei, quem é Flávio? Aí ele pegou minha caixa de isopor, colocou no chão, pôs a mão no meu ombro e falou, Henrique, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe aquele time que o Kaká joga nos Estados Unidos? Hoje o Flávio não é mais proprietário do Orlando. Ele vendeu o Orlando. Mas na época ele era. Sabe aquele time que o Kaká joga, que a Marta joga? Eu falei, sei. Ele falou, pois é, o Flávio é o dono daquele time. Esse cara mora lá em Orlando, na Flórida. Esse cara está te procurando. Eu pensei, misericórdia, esse vídeo, alguma coisa de errado. Eu falei naquele vídeo que incomodou esse cara. Isso vai dar ruim. Chegou rápido nele, assim. Chegou rápido. Porque assim, como tudo que é empreendedorismo, a galera tem hábito, igual hoje a galera tem hábito de ver e me marcar, a galera tem hábito de ver e marcar o Flávio. Tem até hoje. Eu pensei que alguma coisa eu fiz nesse vídeo que esse cara não deve ter gostado. Vou acabar apagando esse vídeo. Eu falei, Thiago, esse cara está com a vida feita. Eu tenho que vender minha água. Eu estou indo para a Copa Cabana. O Thiago falou, Henrique, você não entendeu. Você sabe o Number One, curso de inglês? A Wiser Educação. A Buzz Editor, o Meus Sucesso.com, Powerhouse. Eu falei, sei, Thiago. Eu falei, tudo desse cara, Henrique. Sabe o Geração de Valor? Eu falei, sei. Já li os livros Geração de Valor. Eu falei, pois é, o Geração de Valor é desse cara aí que eu fui associar que o Flávio era o cara do Geração de Valor. Eu falei, Thiago, beleza, mas eu vou vender minha água. Eu não sei o que eu fiz contra esse cara. Estou indo vender minha água. O Thiago falou, Henrique, você não adianta. Vai. Aí fui para a praia. Quando eu cheguei na praia, eu descobri que todo mundo conhece o tal do Flávio. O Flávio, todo mundo na areia falando o tal do Flávio. Eu não tinha Instagram na rua. Eu costumo brincar que o meu plano de internet era daquilo. Você abriu o Instagram na rua, lá você foi dados móveis. Aí não tinha como eu abrir a mensagem do Flávio. Passei o dia todo vendendo e o povo em cima de mim. O Flávio, você é doido, irmão. O cara quer falar com você. O cara é bilionário. E eu cravadíssimo no chão. Já me decepcionei muito na vida. A gente é gato escaldado, tem medo de água quente. E aí fui para casa no final do dia, depois de cumprir meu papel de vender, não perdi a missão de vender. Chego em casa, abro meu Instagram e está lá uma mensagem do Flávio. Cara, olha, meu parceiro, eu não sei se você sabe o que você fez naquele vídeo. Sei que você entrou numa lacuna aí que você virou um assunto. E eu quero te conhecer. Postei seu vídeo. Primeiro conteúdo que eu posto na página Geração de Valor, que é a página do Flávio. O primeiro conteúdo em nove anos não produzido pelo Flávio é o seu vídeo que eu postei. Eu quero te conhecer. Eu vou no Brasil poucas vezes no ano. E eu vou mandar umas passagens para você. E quando estiver no Brasil, eu quero te conhecer. Eu pensei, ah, esse cara não vai mandar essas passagens para eu me conhecer, né? Não mete essa. Eu vi, é, porra, cara. Favela, irmão. Beleza, o cara postou meu vídeo e tá, e foi dormir. Quando eu olho no meu Instagram depois, alguns dias depois, está lá a passagem. Falei, cara, não é que o cara mandou a passagem, cara? Aí eu pensei, pô, esse neguinho vai voar. Aí eu fui para Curitiba, o Flávio veio de Orlando, foi para Curitiba. Eu me lembro quando o Flávio chegou em Curitiba, ele me chamou, eu cheguei mais cedo, ele pediu uma das pessoas que trabalham com ele para me apresentar o prédio todo, que é a sede das empresas dele em Curitiba. E aí quando ele chegou, ele subiu o elevador, parou no andar que eu estava, ele chamou todo mundo no andar assim. Pega aí, para aí, só para um pouquinho aí. Chamou todo mundo, me abraçou e falou, guarda o rosto desse cara, esse cara vai bombar. Eu olhei para ele e pensei, eu vendo água, cara, você pirou. O que eu sei fazer é vender. E aí ele entra comigo para uma sala, falou, cara, me fala um pouco de você, eu preciso entender de onde vem seu raciocínio. E eu comecei a contar para ele várias dessas coisas que eu te contei aqui. Ele achou muito interessante, ele me contou também a história dele, que ele também começou com pouquíssimos recursos, nasceu em Jabu, Zanóia, do lado de Bangu, Realeng, Sanadocamará, aquela região ali. Não nasceu no caos da miséria que eu nasci, mas também não nasceu com os privilégios que muita gente imagina. E começou a caminhada dele ali, foi galgando, 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 entrou para a Marinha, depois viu que foi para a Marinha ou para a Aeronáutica? Foi para a Marinha, que o Flávio entrou para a Marinha. Foi para a Marinha mesmo. Marinha, Marinha. E aí ele vai me matar, porque eu estou perguntando aqui para a Marinha ou para a Aeronáutica? Foi expulso do colégio militar. Foi, então assim, depois ele começou a trabalhar vendendo curso, depois resolveu começar a história dele, ele por ele mesmo. Mas é um cara que pegou ânimos lotados igual a gente, etc., que teve a luta dele de anonimato, de suor de rosto, de começar com pouco, ele teve isso. Talvez até essa identificação tenha ligado vocês. Exatamente isso que ele me falou. Eu falei, cara, sua história se parece com a minha. Claro que eu não passei por um texto que você passou, mas sua história se parece muito com a minha. Cara, eu quero te fazer uns convites para a gente tentar algumas coisas junto. Ele me falou de algumas coisas, eu viro para o Flávio, depois de ouvir os convites, ele falou, cara, eu preciso ir em Minas ouvir meu pai. Eu, um homem de 40 anos. O Flávio vira para mim e falou, amigo, eu já tinha achado o vídeo extraordinário que você fez, mas essa atitude de estar aqui e falar que tem que ir em Minas ouvir o seu pai, é gigantesca. Nem sei se você tem noção desse gesto, mas eu sempre tive, porque meu pai para mim é uma referência inenarrável. E aí ele falou, vá lá e ouça, ouça então o seu pai. Se ele permitir, você me dá um toque. Me deu o número dele, essa altura já tinha o número do Flávio. Aí fui para Minas. Chego em Minas, conto tudo para o meu pai, ele não é desse mundo de internet. Não sabia quem era o Flávio, provavelmente. Não, meu pai não sabia quem era o Flávio, esse negócio de Instagram, provavelmente meu pai nunca tinha escutado falar em Instagram, Facebook, não era o mundo do meu pai. Contei tudo para ele, ele terminou, meu filho? Eu falei, terminei. Ele falou, deixa eu te falar duas coisas. Você lembrou que você tem 40 anos de idade? Eu falei, não, pai. Ele falou, pois é, você tem 40 anos de idade. Então, essa pode estar sendo a sua primeira grande chance na vida. Já pensou nisso? Eu falei, não tinha pensado por esse lado não. Ele falou, então antes de você pensar, deixa eu te falar a segunda. Com 40, negão, Brasil, colega, essa pode estar sendo a sua última grande chance na vida. A primeira pode estar sendo a última. Então, vá, dê o seu melhor e mostre para o mundo o que um pedreiro te ensinou. Aí eu já tinha o aval do meu líder. Aí eu mando uma mensagem para o Flávio, eu falo, meu pai falou que está tudo certo. Ele falou, então agora muda tudo. Vai para São Paulo, vou mandar umas passagens para você. Você vai conhecer o Anderson Convalcante da Buzz Editora. Nós vamos escrever seu livro. Eu pensei, livro, cara, quem vai comprar livro de um cara que vende água? Isso não vai dar certo. Ele, calma. Vai para São Paulo. Aí eu vou para São Paulo e conheço o Anderson Convalcante. Ele senta para mim. Primeiro o Flávio liga para ele e fala, Anderson, vamos fazer uma boa ação? Foi assim. Aí o Anderson falou, ah, Flávio, vamos, não sei o que é não, mas vamos. Ele falou, não, você viu o vídeo da água e tal. O Anderson falou, vi sim. Pois é, vamos escrever o livro desse cara? O Anderson falou, vamos. Isso é quanto tempo depois do vídeo, assim? Não, foi rápido, foi rápido. Caramba, coisa de meses, assim? Foi meses, foi pouquíssimos meses. Eu não tenho aqui agora com precisão, mas foi rápido. Coisa de três meses eu estava... Coisa de um mês eu estava com o Flávio. Coisa de dois meses, no máximo. Um mês e meio, dois, eu estava com o Anderson. Foi assim, foi rápido. Aí o negócio de internet, o negócio gira rápido. Por isso que é importante a gente estar preparado para as oportunidades. É, é importante, está pronto. Aí eu chego no Anderson com essa ideia de Vamos fazer uma boa ação. Só que na minha mente, não vai pegar esse negócio de livro. E eu com os pés cravados no chão. Aí chega no Anderson, o Anderson falou, olha, vamos escrever o seu livro. Você já está sendo convidado para falar em alguns lugares. Falei, tá, vamos. E comecei a escrever. Aí veio um convite para mais uma palestra, para mais uma, para mais um. E eu escrevendo o meu livro. Os seguidores foram crescendo, crescendo. Eu fui fazendo outros vídeos que foram viralizando. Aí chega um convite para palestrar em Harvard. Aí a brincadeira começou a ficar um pouco mais séria. Porque aquilo foi um alarde muito grande. O barulho foi enorme. É Harvard, cara. Sim. Quando se fala de Harvard, independente da expressão do que você está indo fazer lá. O nome Harvard já tem um peso gigantesco. E aí o assunto girou. Eu chego em Harvard. No meio da minha palestra em Harvard, sai matéria para tudo quanto é lado. Nesse exato momento, o ambulante de Copacabana está palestrando em Harvard. E ali, milhares de pessoas começam a me acompanhar dali. Aí eu viro o assunto em várias partes do mundo. E ali o Flávio me liga novamente. Ele já estava em Orlando. Ele me liga e fala, Rick, ao invés de você voltar para o Brasil, vem aqui. Vem aqui para casa que eu quero falar com você. Isso virou assunto aí por causa desse negócio de Harvard. Aí eu já estava voando em céu americano. Saio de Boston, vou para a Geórgia, saio da Geórgia, vou para a Flórida. Chego lá, está o Flávio esperando o aeroporto duas horas da madrugada. Aí me coloco no Rolls Royce dele. E eu vou com o Flávio. Uber Black, né? O verdadeiro Uber Black. Rolls Royce. Pega essa visão. Pega essa visão aí, Rôvia. E aí, cara, eu olhando aquilo, encantado. Eu, né, cara, pouquíssimo recurso. Aquilo para mim era muito novidade. Aí ele vira para mim duas horas de reunião. De madrugada, duas horas. Ele vira para mim e fala no final da reunião. Olha, você vai voltar para o Brasil e chega lá, vai ter uma surpresa lá para você. Eu pensei, o que será que esses caras estão aprontando? Aí eu volto para o Brasil. Mais uma surpresa. E as coisas eram muito velozes, né? E eu com o pé cravado no chão. Eu volto para o Brasil e sou convidado lá nas torres do Santander. No centro empresarial do Santander. Chego lá, tenho um contrato gigantesco, um monte de número. Uma caneta, um cara falou, ó, é seu, pode assinar. Eu olhei para aqui e falei, cara, eu não tenho nem roupa para assinar esse contrato. Sou favela, irmão. Você caiu dinheiro desse na minha conta, os homens baixam lá em casa. Se inspiraram, né? Não, pode assinar, é seu. Eu falei, eu vou assinar esse negócio até de costa aqui. Coloquei um pinguim, pá. Galera chique, coloca um pinguim. Falei, esse negócio desse pinguim deve ter alguma coisa. Assinei. O cara falou, agora muda tudo. A partir desse contrato, você é o rosto do Santander. Você vai por ar o nobre em todo o país aí. Ali, eu comecei a gravar o comercial do banco e fui para... O rosto espalhou. Aí o Danilo me chama para fazer uma matéria, o Danilo Gentili. Sim. Aí depois o Fantástico, depois o Domingo Espetacular, depois a Fátima Bernardes, depois a Ana. E quando eu vi, eu tinha ido em praticamente todos os grandes programas. Isso muito rápido. Aí meu livro sai. Sim. E eu, assim, não vai vender. Aí vendeu mil copias, mil e quinhentas copias. Falei, mas isso é lançamento, é novidade, meu nome está aí. Então, aquele negócio do pé no chão, do cara que já acha, como sua mãe, não é para você não, então não empolga não. Aí eu ligo para o Anderson e falo, Anderson, quantos livros no Brasil que é um best-seller? Porque quando eu comprei o Arte da Guerra lá atrás, tinha um selinho de best-seller, achava aquele bonito. Ele falou, Rick, não é fácil não, irmão. Não se apega a isso não. Falei, tá, Anderson, mas quantos? Ele falou, não é fácil não, o brasileiro não lê. Mas para considerar de maneira incontestável um best-seller, se vender 30 mil cópias, aí é incontestável. Mas não se apega a isso. Falei, beleza, Anderson. Aí vem o convite para palestrar na faculdade de Paris, depois o convite para palestrar no Japão, em Portugal, e o livro começou a vender. 12 mil cópias, 13 mil cópias, 5 mil cópias, 10, 15, 20, 25, 30 mil cópias. Aí o Anderson me liga e fala, Rick, eu tinha te falado para não me empolgar, mas vendeu 30 mil cópias. Eu já estava felizão, né? Quando eu queria ter o livro com selho de best-seller, não por vaidade, mas porque quando eu vi aquilo, aquela questão de acreditar e ver a coisa acontecer, aí vendeu 40 mil. E depois vendeu 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil cópias. O Anderson me liga e fala, cara, você vendeu 100 mil cópias de livro no Brasil, isso é difícil para caramba. Vai ter que escrever o segundo. Aí comecei a escrever o segundo. Nessa altura do campeonato, eu já tinha palestrado em todos os estados do meu país, já tinha sido capa de várias revistas, já tinha viajado o mundo todo. E aí eu resolvo sair de Peabetá, depois da Mangueira, e depois comprar o meu apartamento. Aí tem um condomínio no Rio, que eu costumo preservar os lugares que eu moro, por uma questão disso que é Brasil, né? Mas eu passei uma vida inteira tirando foto com a minha filha em frente a esse condomínio, coincidência ou não. Uma vida inteira passei tirando foto. Nós temos várias fotos lá de antes, da época dos Barracos de Paula na favela, como diz o Brau. E aí eu entro lá e tenho uma cobertura vendendo. Eu vou lá e compro, escolho e pago à vista a cobertura. E aí depois casa para o meu pai, aí casa para os meus irmãos, e aí começo a adquirir outras coisas, aí lanço o segundo livro, que caminhou no mesmo sentido do primeiro. E continuei assinando vários outros contratos milionários, e continuei fazendo várias outras palestras, várias outras publicidades, e já estou escrevendo o terceiro livro. E os pés continuam cravados no chão. Minha filha hoje estuda em uma das escolas mais tradicionais da América Latina, e o pai dela fatura algumas centenas de milhares de reais líquido todo mês. E aí 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 E aí